lindas aralas de parede para você, de não ter 65 centímetros de altura, nós temos as formas aqui, não caiu os cofrinhos, aqui é forma em silicone branco, por apenas 350 reais mais o frete, esta aralara, o custo dela vai sair por apenas 5 reais, nem 5 não sai, prontinha, já com gesso e pintada, e você poderá vender até 30, 25 reais, adquira já a sua forma, ligando o nosso telefone ou zap, 43 984 11 62 64, e monte o seu próprio negócio, e ganhe, é claro, até 800% em lucro, esta é a forma, portanto em silicone, silicone branco, é o silicone branco que nós trabalhamos, e você vai ter a sua arara de parede, olha só que linda, para vender para os seus amigos, postar na internet e ganhar um bom dinheiro, entre em contato conosco, temos outros personagens também, tucanos, araras menores, temos trio de andorinhas, temos trios também de golfinhos, e outros produtos também, curta a nossa página, deixe aí o seu positivo, e também acione o sininho para que você receba novas mensagens, Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus.